Fala galera, tudo bem com vocês rapaziada? Tô de volta pra segunda rodada da Copa Pestim BR dos Youtubers Eu vou enfrentar o Player Hell, o Elton Aqui estão nossos times, vamos dar uma olhada aqui como é que está o meu elenco Thiago Alcântara pra variar, tá com a seta pra baixo Vou ter que trocá-lo Cara, quem que eu vou colocar no lugar do Thiago Alcântara? Vai ter que ficar assim, né? Acho que eu vou ter que deixar o Draxler no meio e o Gaetano lá na ponta Vai ficar desse jeito Henrique, eu vou dar uma recuada de leve O Witzel também Cara, eu preciso ir melhor do que eu fui na primeira rodada Porque na primeira rodada eu fui muito mal, cara Fui muito mal, perdi muitas chances de gol E dei gol, né? Dei dois gols e perdi duas chances claras de marcar, cara Vou dar uma recuada de leve na minha linha defensiva Como vocês me instruíram a fazer isso Eu não coloquei nenhuma tática no meu time ainda Porque eu não manjo desses Paranauê de colocar tática Se alguém tiver alguma dica, deixa aqui nos comentários, beleza? E não esqueça de ir depois no canal do Elton, do Player Hell É o primeiro aqui na descrição que tem o jogo de volta, beleza? É, vamos ver aqui, cara, mano Eu tô sem muitas esperanças aqui na Copa Pass Porque vocês sabem que eu não jogo muito bem Pass Minha praia não é o Pass realmente Minha praia é o FIFA e o Pass eu comecei a jogar esse ano Mas vamos aí, né? Vamos aí pro Player Hell Vamos lá pra jogar contra o Elton Vamos dar uma olhada nos uniformes Ele vai estar com o uniforme do América Mineiro Eu joguei com o Laranja da última vez, né? Eu acho que eu vou jogar com o terceiro aqui Esse azul aqui, cor de pijama, tá ligado? Bora pro jogo, rapaziada! Vai começar a partida entre Porto e América Todd Games contra Player Hell Vamos torcer pra gente ir melhor nessa partida, né? Pelo amor de Deus Lá vem o Elton no primeiro ataque Bem tequeca a bola, mandou lá no meio O cara tá livre, o Salah, meu! Quase que o Salah já faz 1x0 Lá vem o Sané O cara é rápido demais Já driblou ali o camisa 8 Meu Deus do céu, mandou na área Afasta daí, boa! Sobrou no pé do bem teque, cara Boa, Neuer, boa! Escanteio, o Ramos Rodrigues mandou na área Olha o... Ô, louco! Bem teque, ô, Elton Você faz um gol desse Já desliga o game aqui já, hein? Mandar um de bike aí na entrada da área, pô Na pequena área, né? Boa, Proms! Vai lá, vai lá, time Werner, cara! Não dá nenhum Olha aqui, o cara perdeu a bola Boa, time Werner! Mandou lá no meio! Nossa! Caramba! Quase que o Gaitan me faz um golaço Que ia ficar pra história, meu querido Quase que o Gaitan me faz um golaço Lá vem aqui de novo o time do Elton Felipe Anderson, cara! Felipe Anderson de um lado E Leroy Sané do outro Tá fraco o time, hein? Boa, Mário Fernandes! Boa! Boa, Proms! Corre, time Werner! Boa, time Werner! Vai lá, vai lá! Faz o seu, time Werner! Bateu! Sorte realmente não tá do meu lado Lá vem o Bem Teque Já passou pelo Mascherano Cara, preciso melhorar minha marcação Urgente Meu, sou muito ruim nessa parte defensiva Ó o Sané Voltou ali atrás Vai mandar lá na área Cuidado com o Bem Teque Meu Deus do céu Tira daí Dá a paulada Nossa, achei que ia passar pro Sané essa bola Olha o Sané aqui sozinho Volga em cima Meu Deus! Na trave Como esse cara corre Meu Deus do céu Puxa o contra-ataque, Mascherano Vai andando Vai andando Vai indo Vai embora, ó Último Werner e o Chris Promes entrando Vou bater Nossa É zagueiro por um motivo, né? Mais um escanteio Caramba, o jogo não acaba Boa, paulada Fim de primeiro tempo 0x0 Eu tô jogando mais ou menos Realmente a minha parte precária É o setor defensivo Defendo muito mal, cara 52% do América Mineiro 48% de posse de bola Do meu time É... Vamos dar uma olhada aqui No nosso elenco, cara Ah, cara Eu tô pensando seriamente Ficar com dois atacantes Eu não sei Acho que depois Mais pro final do jogo, vai Miralas Primeira vez que você vai entrar, Miralas Vamos ver se você faz alguma coisa O Elton tá fazendo algumas substituições aí Galera, se alguém tiver dica de tática Do que eu posso mudar aqui Deixa nos comentários Porque eu li os comentários do último vídeo Realmente eu recuei um pouco a minha zaga Mas eu não consigo me encaixar no controle de poder defender, cara Eu não consigo pegar as mesmas manhas defensivas que eu tenho no FIFA Não consigo Eu tento, tento, tento Mas eu não consigo Bola rolando pro segundo tempo Vamos ver se a gente consegue fazer um golzinho Por enquanto tá um pontinho pra cada lado garantido, hein Vamos lá, Miralas Boa, Miralas Mandou no meio O Timo Werner tá com a bola Ainda bateu Defesaça, né Tem que pegar Deixa uma bola entrar, pelo amor de Deus Olha, o Sterne vai tá livre de novo Eu sabia Meus laterais tão sempre no ataque É incrível, cara Tira a bola daí Olha o Benteque sozinho Mano, eu não sei o que fazer, cara Meus dois laterais, eles ficam no ataque Eles ficam mais na frente que o Timo Werner, quase Toda vez É na Master League É no online Eu levo bola Nas costas dos laterais É incrível Olha aqui, vai lá, vai lá Bati Pra fora Eu tô tentando de tudo quanto é jeito, rapaziada Eu tô tentando Mas não vai Não vai, meu irmão Não vai Vamos lá, Werner Vamos lá, vamos lá Vamos achar um espaço, rapaziada Vamos achar um espaço Boa Vai, Timo Werner Que defesaça de novo Tô jogando bem melhor que eu joguei no primeiro jogo, hein Tô bem melhor, mas a bola não entra Agora é contra-ataque dos caras Olha a velocidade O cara vai passar no meio da saga Olha lá Olha como o cara é rápido Meu Deus do céu Cara, ele ganhou de todo mundo na velocidade Graças a Deus o Neuer tava lá pra defender Mas a bola tá com eles ainda Boa, Neuer Olha o rebote Ó Cara Mano, o Neuer fez três defesas Duas delas foram no pé do cara Os caras têm uma sorte de pegar o rebote toda vez, cara Botando uma pressão boa aqui no ataque Tentando fazer o nosso gol E no primeiro contra-ataque Os caras conseguiram fazer 1x0 pro Player Hell Pro Welton, cara Que paulada do James Rodrigues De direita ainda Que não é o forte dele, hein Eu vou fazer uma alteração, rapaziada Eu vou tentar ir arriscar Vou colocar dois atacantes novamente Vou ter que tirar um cara do meio de campo Vai entrar o Balotelli Não quero nem saber, cara Não quero nem saber É O que eu vou fazer aqui no meio de campo, cara? Ah, meu Deus Eu tenho duas alterações só pra fazer Eu não sei quem que eu tiro Vou ter que tirar o Drax Ele acha também Vamos recuar um pouco aqui Beleza Timo Werner E vou ter que tirar o Vizio ali, né? Calma É Vou colocar o Balotelli ali na frente Mudar aqui pra centroavante E o Miralas também vai sair E vai entrar o Wilshire O jogo tá acabando Vai lá, Balotelli Vai lá, Balotelli Você fez o nosso único gol até agora no campeonato Vamos ver se eu dou sorte E faço mais um gol com você Olha o contra-ataque agora, meu querido Sterling na velocidade Ai, não dá também, né, Elton? Ô Ô, Elton Sim, não dá também, né, cara? Eu sou ruim, mas não tanto Vamos tirar a bola daí Tirar a bola daí, né? Não, né? Vamos pro ataque 90 minutos Deve ser o último lance Boa Vai, Timo Werner Faz o lance pra empatar o jogo Agora A zaga afastou Vai em cima, vai em cima Boa Sérgio Rico pegou a bola Cara, o Sérgio Rico pegou muito no gol Infelizmente a partida acabou 1x0 para o time do Elton Player Hell Jogou muito bem Parabéns É... Cara, mas eu fico feliz Que eu joguei bem melhor Que a primeira partida Mas continuo cometendo Os mesmos erros defensivos Preciso ver alguma tática E melhorar nessa parada Mas eu joguei bem melhor Cheguei bem perto do gol Mas infelizmente A bola não entrou Lembrando que o jogo de volta Tá lá no canal Do Player Hell Que é o primeiro link Aqui da descrição Beleza? Rapaziada A próxima rodada É daqui 4 dias Contra o Rodrigo Gamer Vou treinar Me mandem táticas aqui Que eu posso mudar Pra melhorar Quem sabe a gente conseguir A primeira vitória Aqui na Copa Pestim BR, né? Tamo junto Valeu Falou 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 Tchau.